Olá pessoal, hoje o canal é uma vez vai contar para vocês a história Chuá Chuá Tibum Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Chuá Chuá Tibum As ondas batem na praia, elas chegam rugindo mas se desmancham em seguida De onde vieram e para onde vão? Chuá Chuá Tibum As ondas dançam perto da costa, patinam embaixo de barcos e navios, esguicham em portos e cais Chuá Chuá Tibum Lá longe no oceano, onde o mar é fundo, a água escorre pelas costas dos golfinhos e entre os dentes dos tubarões Desliza por dentro dos navios naufragados e dos recifes de coral Chuá Chuá Tibum Em dias quentes, o sol puxa gotinhas minúsculas de água para o céu As nuvens se formam e passeiam por cima das ondas que se quebram A brisa marinha sopra as nuvens para bem longe Altas no céu, elas flutuam como navios Chuá Chuá Tibum Nuvens pesadas de chuva se juntam no céu e rodopiam numa tempestade As gotas de chuva pipocam das nuvens e caem na terra Chuá Chuá Tibum A água da chuva escorrega pelas encostas Forma poças, cria enxurradas rápidas e lamacentas Chuá Chuá Tibum As enxurradas descem numa cachoeira louca Que desaba dentro de um rio Que vai inchando e inchando Até encher uma represa Chuá Chuá Tibum Aos poucos, a lama assenta no fundo da represa E a água volta a ficar clara Na represa vivem peixes Eles nadam em volta de um cano Que leva a água para filtros e tanques de limpeza Chuá Chuá Tibum A água viaja quilômetros sob campos, colinas, estradas e rodovias Até um reservatório Que pode ser embaixo da terra Ali ela forma os grandes suprimentos de água para cidades, vilas, fábricas, hotéis, escritórios e casas Para sua casa Chuá Chuá Tibum Você está tomando banho A água limpa jorra do chuveiro Depois, a água com sabão escorre para o ralo Para dentro de um cano E daí para o esgoto Chuá Chuá Tibum Sob a rua, a água do banho se mistura com outras águas usadas A água da pia e a água do vaso sanitário Ela corre por túneis de esgoto, grandes como os do metrô E vai ficando espessa e cheia de lodo Chuá Chuá Tibum Na maior parte das cidades, a água usada vai parar nas estações de tratamento de esgoto Ela atravessa peneiras, goteja entre as telas, se aperta nos filtros e borbulha nos sifões Deixa a sujeira para trás e é despejada de volta no mar Chuá Chuá Tibum Essa foi a história Chuá Chuá Tibum Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!